A criançada aprendeu a cuidar bem dos dentes no escovódromo. Os adultos puderam conferir a pressão arterial e receber orientações de profissionais da saúde. Isso seria muito bom se tivesse mais esses eventos nos mercados, no shopping, para a população ter mais acessibilidade a essas coisas da saúde. A sexta edição do Juventude do Bem, do Lions Club, mobilizou mais de 200 voluntários. Hoje, a tarefa destes escoteiros foi atrair gestos solidários entre os clientes deste mercado em São Vicente. A gente está pedindo alimentos não perecíveis para ajudar as instituições. Os escoteiros, devido a credibilidade que eles têm, as pessoas ouvem, eles param para ouvir, diferente da abordagem de um adulto. Então, eles dizem o objetivo do projeto e convencem, com poucas palavras, as pessoas a fazerem a doação. Como é que o senhor se sente ajudando o próximo? Me sinto muito bem, porque muita gente está necessitando de alimentos aí. A situação cada vez está mais apertada. Então, é um dever de todos, né? Quem puder tem que fazer isso, essa caridade. Nas outras edições do projeto, foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos. Poder ajudar, o que significa para vocês? Ser voluntário é poder dar um pouco de você para aquele que precisa. E isso é que nos gratifica, é ver um sorriso de uma pessoa que precisava de algo e recebeu. Obrigado. Obrigado.